Você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vim. E o que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada? Não. Pode falar o nome do senhor pra gente? Irineu? Você não sabe nem eu. Quem é o seu grande ídolo no basquete? Nenhum. Não? Só no futebol? Não, no futebol eu também não gosto não. Tu tá jogando por quê? Não, mas pediu. Esse aqui é o outro suspeito, vamos falar com ele aqui. Qual que é o seu envolvimento aí nesse roubo, nessa choscaria? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Uma droga altamente sintética e pura, hein, pura. Tô chafado até agora com essa porcaria aí. Qual que é o seu nome, amigo? João Pedro. João Pedro. Esse nome é o seu nome de verdade mesmo? Não, meu nome profissional. Artístico é Lohane Becanandre Estefani Smith Bueno de Rá 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 de Raioleza Balazesquins. Você pode repetir pra gente saber se isso é verdade mesmo? Lohane Becanandre Estefani Smith Bueno de Rá 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 de Raioleza Balazesquins. Gostei da parte raioleza. Vamos todo mundo junto, o grupo é forte e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza. O Silas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Ah. Que merda, hein? Sabia não? Quanto tempo faz que você tá na rua? Na rua ninguém fica, né? Tem que ficar na rua, o carro passa por cima. A defesa cívica... Legal, Alcão! Bem? Ai, bai, 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 bai. Você ingeriu bebida alcoólica hoje? Talvez! E você, bebeu? E dou uma indicação, quem nunca doou pode vir doar, que não dói nada. Espera só um minuto. Nossa, você tá tranquilo? Quando você crescer, você vai ser jogador de rugby? Aham. O que que você vai fazer? Jogar rugby? A gente pode falar com ele rapidinho aqui? Vamos ver o que você... Noel. Alex, então vamos lá, vamos gravar. Noel, vai dar noel? Ah, você tá agredindo sua filha ou não? Tá com medo daquilo que vem, moço? A notícia chega exatamente agora que o garoto... Caralho! Bom, como vocês puderam ver, fui agredido. Eu sou o cara homem, meu velho. Você é o quê? Eu sou o cara homem. Você é o quê? Não me tira de tempo, isso. E você, pequenininho, que eu não vejo esse dançado tão grande. O que é cachorro? O que é cachorro? O que é cachorro? O que é cachorro? Não sou cachorro, não. O que que eu bebi? Ué? O que que eu bebi? Ué? Não é pinga, não? Não é cerveja, não? Tomei uma cerveja, hein? Vou falar uma coisa pro senhor, com toda a franquia. Ô, gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Hein? O senhor consegue fazer um quatro aí pra nós? Dá um papel aí. E você não fez compras ainda na feirinha? Pô, acabei de fazer uma com o Frieza, né? Ah, ótimo. E já comeu? Já comeu um lanche aqui, assim? Bom, eu já comi um lanche nos anos passados, mas agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Ah, então agora, depois da entrevista, você vai pedir pro seu pai, pra sua mãe um lanchinho, né? É claro. Também tô cagado de fome. Chegamos aqui, eram umas onze e meia, jantamos ali. E depois disso, temos aqui, ó. Trouxeram nós pra cá. Não, já vai chegar. Já vai chegar. Até agora. Quero café! Quero café! Quero café! É! Isso aqui é uma porcaria! Que não... Merda nenhuma! Desculpe! No momento que ele efetou o disparo, nós rachamos o zóio dele de tiro. Enchemos o rabão dele de tiro, mas, porém, o satanás ajuda esses demões, né? Pelo jeito, não acertou nenhum, porque ele não caiu, conseguiu embranhar meio mato, correu dentro da água. O polícia pulou na água atrás dele aí, mas o lazarento se enfiou num buraco lá, não conseguiu encontrar mais. Esse é o mercado, esse é o que se mercado, que é o desenvolvimento da grândula pineal, da célula epífise. Está no íntimo do mesencef, na Barra do Céu. Meu nome é Antônio Carlos Ferreira de Sena. Eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo, mas pra você, eu não quero falar com você. Ah, morre, diabo! Fala aqui pra gente, então. Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo! Não sei de nada, não sou... Mano, eu sou trabalhador, se você é povinho, não sou nem envolvido no crime, irmão. Olha os vagabundos de mim, porque eu tô roubando lanchonete de faca, irmão. Não vai roubar de pistola, filho, não vai roubar de faca, filho. Você é louco, cachoeira. Nós falamos da 16ª Subdivisão Policial, onde uma pessoa acabou sendo conduzida pela Polícia Militar. Um cidadão que se intitula Jesus Cristo. É isso mesmo? Uriri xaragasô xaragabás, unikassar surexar namás. Uma vez estivemos na terra como pobre. Uriri xarê xararás. Como andarilho. Serega xarê caramaçarás. Só que agora viemos buscar os que são nós. Uriri xará xarás. O que significa tudo isso que você falou? Tudo isso eu tô traduzindo, o que eu tô falando tá traduzindo. A senhora passa na Assembleia, bate o ponto e sai. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora? A senhora gravou. Dá licença? Senhora? Senhora? A senhora é funcionária da Assembleia? Não. Senhora? Mas por que a senhora tá correndo? Se a senhora não é funcionária da Assembleia? Por que você tacou a pedra no carro? Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho para fazer se transformar em cobra. Me desruga tudo a minha pele, sendo que eu não mereço isso. O que é isso, rapaz? O que você tá falando? Nada a ver. O que aconteceu lá na tua comunidade? Onde você morava? Não sei. Não? Não sabe por que você tá preso? Sei. Agora, nós vamos conversar com a moradora de rua. Há quanto tempo a senhora tá aqui na praça? Não, eu não sou moradora de rua, não. Eu sou polícia militar, federal civil, portadora do CPF, CNPJ estrangeiro de Hong Kong. O certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Um homem foi detido nesta sexta-feira por policiais militares no bairro Santa Cruz com pequena quantidade de maconha. Contou que é morador da região oeste, que usa droga há muito tempo. Faz uns 400 anos, por aí. Desde quando eu nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei. A arma que você disse que eu tenho, porque foi você que me deu, não foi? Que repórter, que ignora? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Tem passagem pela polícia? Não. Não? Como é o teu nome mesmo? Roberto. E o teu apelido? Robertinho. E o outro? Ah, uau. Vamos saber o que ela tem pra falar aqui. O que aconteceu? Como é que foi essa briga aí? E você é um camarada que anda pra cima e pra baixo, mas é a segunda vez que eu já te entrevisto, Cava, nesse negócio de forno. Você lembra de mim? Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, velho. Não trabalho mais não, é o seguinte, é esse. O negócio é pegar, você gosta de roubar pra sua profissão mesmo? É minha profissão. Perdeu, a casa caiu, o negócio pegou, hã? Você usa algum tipo de droga? Não, nadinha. O que eu fumo, sabe o que é? É cigarro. E esse cheiro de bebida alcoólica? Ah, não. Verdade. Eu tava bebendo, vou mentir. Eu tava tomando o quê? Uma hipioca. E por que você foi preso uma vez? Nunca roubei ninguém, porque o teu celular valia quanto? Valia 50 reais só. E olha, os coroas vão lá, saco 60 pra mim, e eu faço bem assim, ó. Checo, tchá, 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 tchá. Eu tenho 39 anos. Qual é a sua profissão? Minha profissão é... vendedor da Nestlé. Vendedor da Nestlé, certo. A polícia passou a informação que você ligou pra sua casa e que quem atendeu foi um homem. Um homem, foi um homem. Aí você se revoltou. Aí me revoltei. A revolta foi tão grande que você... A revolta foi tão grande que eu quebrei o orelhão. Além de quebrar o orelhão, perdeu a chapa superior. Perdeu a chapa superior e perdeu a chapa inferior, ou vice-versa. Quer dizer, tá completamente banguesa. O Samu, tá ligado, não foi. Tá ligado, não foi. Tomar filmar hoje ou tá aí? Eu tô muito doido, tô muito doido, ó. Eu tô no bando geral. O teu amigo, teu amigo? Eu vou aí, eu vou aí. Não, eu não fugi, eu não vi, eu falei pra você agora, mano. Entendeu? Você entendeu, velho? Por que tu veio parar aqui na delegacia? Não tô lembrado, não. Não tá lembrado, não? Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. O teu nome também não lembro. Nunca nem vi, não. Mas tu não lembra? Nunca nem vi. Que dia foi isso? E a mulher que tá aí? Que dia foi isso? Que dia foi isso? Tá sendo acusado que bateu, não? Que dia foi isso? Bateu, não. Que dia foi isso? Bateu, não. Nunca nem vi que dia foi isso. Porque lá no lugar eu peguei já. O Batman já prendi. Tá preso. O Coringa eu não peguei ainda, não. Você prendeu o Batman? Onde? Lá do outro lado. E o Coringa? O Coringa eu não peguei, não. Além do Batman e do Coringa, tem outros? O Batman está preso. Logo quando eu cheguei, eu prendi ele. O ladrão é ladrão. É, e o Mané é Mané. E foi ontem? Hoje já era. Gosta dessa vida, ladrão? Gosto. Primeiro ladrão que eu falo que gosta. Gosto dessa vida. Francisco, profissão ladrão. Ladrão. Ladrão com muito orgulho. A gente tá vindo aqui, né, João? Pra gente ver se alguém da escola responde, né, gente? Dá uma resposta pra gente sobre essa falta de professor, né, João? Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? Dá. A escola do futuro tem que ser como? Com tal de coisas que ainda não existem. Ah, é? O que será a coisa que não existe? Não sei. Pergunta pro cara do futuro. O que que você bebeu lá, ela? Bebida, claro. Se eu bebi, é bebida. Se eu comi, é comida. Então o que que eu bebi? Bebida. Bebida. Que tipo de bebida? Bebida alcoólica? Sim, cerveja, uísque, pinga. Depois o senhor vai colocar isso no YouTube, vai ficar famoso, nós vamos ficar famosos, todo mundo vai conhecer a gente, uou, chega o microfone. Eu posso te falar uma coisa de verdade, sincera? Apesar de que eu tô bêbado, tudo que eu falava é falar assim, ah, ele tava bêbado, ele não sabe de nada. Mas eu sei que você sabe, ó. Blá, 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 blá. Quem que é o mestre, irmão? É você, óbvio. O mestre vai ficar bem hoje. Escuta. Moça, Deus é mais. Puta merda. Foda-se o que eu bebi. Eu bebi o que a bebida veio. O senhor viu dirigindo? A polícia disse. O senhor conhece a polícia? A polícia disse que você estava num verdadeiro zigue-zague. Mentira. Eu só levantei o som do carro e mandaram eu parar. E o carro andou sozinho? Não tinha motorista o carro? Deixa eu falar. O senhor tá colocando palavras na minha boca. Por gentileza, eu só te perguntando. O senhor tá escutando o que eu tô dizendo? Sim, ok. Que o carro estava andando normalmente. A única diferença é que estava com som alto. A polícia pediu para baixar o som. Eu não abaixei o som. Fim. O senhor que plantou essa maconha? Porque o pessoal, ninguém quer colaborar comigo. Ninguém quer colaborar comigo. Todo mundo é contra eu. E da malandreja eu vim de lá. E é desse jeito e é porque é. O senhor que plantou aquela maconha? Eu plantei. Planto e pronto. Vai continuar plantando? Não. Eu vou continuar colaborando. Aí nós estamos ali numa casa ali da Vila Conceição. Lá é pra nós e é porque é mesmo. E é desse jeito. E é mesmo e é porque é mesmo. Dirigir o embriagado, o senhor sabe o que é crime? Não sei. Não sei. E esse sangue na cabeça? Não sei. Também não sabe. Também não sei. Tem alguma pessoa com o senhor no carro? Não. Estava sozinho? Não sei. Como é que foi a situação? Como é que foi a situação? Não sei. Perdoar. Não sei. Mas o senhor tá com cheiro de água. Não sei. Você tá sentindo? Tô. Por bem, eu não sei. A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido o revólver do meu marido, porque eu tinha largado uma bala na cara dele. Botei uma placa na minha parede. A minha vida está na mão de Deus, mas a morte tá na caçamba do motosinho. E a minha irmã é covarda. Tirou a placa e eu fui e botei outra. Eu digo, burro não é um cavalo dirigindo. Burro é um cavalo no meio da pista. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer, faz o satanás correr e o milagre acontecer. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa frase diz aquele que de medo se consome. Mas eu grito Jesus Cristo, com certeza o bicho some. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder.